O que eu falei para vocês? Falei que era um time inteiro, bora! Todo mundo ia! Tem 4 carros aqui! Peguei 2 Peguei 3 Você matou 3? Matei, 4 me matou Vai por trás dos prédios para a gente tentar chegar Eles passaram aí e fujam Eu estou perdendo muito tempo Porque eu estou sem rim Colete Perder tempo em tudo Pode acontecer enquanto eu estou parado Eu estou tentando evitar essas casas Ah não véi, cai aqui Gal Vai tomar no cu! Não, faz isso não véi, sério? Ah véi Meu Deus Aí mataram, mataram o cara Ah, ah, ah Beleza, mais uma Aí ó, zone gripe F*** Vambora, f*** Não, não véi, é sinal de deus isso aqui para a gente lutear aqui Então vambora Quê? Tá ficando louco meu chegado Mano, falta só um Chega aí Chega aí Nossa Aconteceu aquilo do bug do carro sumir véi Galvin, pega aqui Carro sumiu véi Carro sumiu véi De novo véi Carro sumiu véi De novo véi Nossa Alguém consegue chegar em mim? Rápido velho O Gal caiu véi Eu caí velho O jogo bugou velho Consegue chegar? Alguém está mais próximo do Gal? Tem que ser véi, tem que vir mano Eu vou sair correndo Tem um minuto, tem um minuto Tem um minuto Mano, tem que vir Já sai correndo já Eu estou muito longe do Gal Eu já fui, já fui aqui mas não sei se chegou não O jogo bugou mano O jogo bugou mano Deixa só um vai, só um vai Porque a gente precisa fazer nossos pontos aqui Vai lá papai P*** A minha especialidade é pousos difíceis Vambora Ah não, acabou minha gasolina véi Você quer o prédio mais alto? Ou você quer aquele de 3 andares na direita? Você quer esse em construção? O que você quer? Pode ser, você que manda aí véi A partir de agora Eu estou sobrevoando e só Esse aqui ó Esse aqui Esse aqui próximo ó Porque a gente consegue descer e farmar Não, 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 não Não, não, não Bateu Eu não entendi Atenção aí, ficou aí Não Não Vem BT, vem BT BT Que que é isso véi? BT Ah, olha aqui Olha o irmão Salve irmão Ele não viu Não é possível BT Falou pra quando você tirar a câmera Botar um boné Porque viram pelo reflexo da careca sua Eles viram que a gente caiu aqui véi Mandaram o clipe, estou falando véi Os caras são outro nível véi Tem moto aqui atrás, tem moto aqui atrás vindo pros senhores Cuidado Eu fui apertar V, Z e apertei F véi Olha o carro lá Bala, bala, bala galera Tá parado no meio da rua Eu sei, eu sei, eu sei Meu Deus do céu Vamos BT, só mais você Bala nele garotinho Eu não mereço véi Eu não mereço O que que eu fiz que jogada foi essa brother? Meu cuidado não véi Dá pra correr? Não, não deu véi Ah, tomei de coza A gente tá safe de novo hein, vamp Pode fechar de novo e de novo Não, acho que daqui dá pra babar Bom, dá pra babar Dá pra babar Dá pra ver o armo do cara não Tô vendo Nossa Tão vendo? Tão vendo? Matei Nossa, 400, 330 Tudo batendo na frente Tudo batendo na frente Salve velho vampir Ensina eles pai God Parkour de tava pé Tô com medo aqui de cima velho Foi agora PORRA Mano Toma 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 Tô rodando aqui, eu tô correndo quase. Não, relaxa, relaxa. Não acerta não, mano, calma, calma. Tão atirando ali. De trás, de trás, atira o mascote aqui, ó. Desse lado de cada daqui, mascote, 150. Por favor, smoke, 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 qualquer coisa. Lindo, meu rei. Que risco! Nem vi. Molo, 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 talvez um... Combeu pra esquerda aí. É teu! Que isso? Deitou. Nasceu, garoto. É isso, é isso, velho banco, é isso. Manda um sub, BT. É isso, velho. Essa aderiu, velho. Essa aderiu. No MCB, eu vou na frente, porque eu sei que vai vir dois cavalos atrás, tá ligado? Eita. Ai, ai, meu PC travou. Nossa, velho, voltou e eu dei um spray do... Onde eles estão, eles estão? Ali, ó. Eita porra. Alguém me ajuda, tem mais um, velho. Meu PC voltou. Meu amigo. Eu não tô vendo, eu não tô vendo, eu rodeei tudo. Tem três corpos aqui. F5, F5. Ai, tomei lá de cima, velho. Eu tava tentando arrumar minha live aqui, velho.